Hoje, 31 de maio, é o último dia para o contribuinte entregar a declaração do imposto de renda. Cerca de 600 mil brasileiros ainda não se acertaram com o leão e não fizeram o envio de toda a documentação. Para falar mais sobre isso, eu converso agora com o Auditor Fiscal da Receita Federal, Juliano Rezende Gama. Juliano, bom dia. Obrigado por mais uma vez estar com a gente aqui. Vamos deixar claro, né? Reta final, últimas horas, as pessoas podem enfrentar alguma dificuldade, alguma indisponibilidade do sistema por conta disso? Bom dia. Bom dia. A Receita Federal tem trabalhado para que haja estabilidade no sistema durante todo o dia de hoje, então nós não esperamos nenhuma intercorrência para os contribuintes que deixaram para a última hora. O prazo se encerra o quê? 23h59, é isso? Isso, 23h59, minutos e 59 segundos. Ou seja, então temos pouco tempo realmente para a pessoa fazer a declaração, principalmente para quem não separou toda a documentação necessária para isso. Agora, para quem passar do prazo, não conseguir entregar hoje, quais são as consequências? A primeira consequência é a multa, que a gente sempre frisa que existe uma multa por atraso na entrega de declaração. É uma multa mínima de R$ 165,74, mas ela é mínima. Então, a multa mesmo, a previsão legal, é de 1% do imposto devido ao mês. Além do problema que o contribuinte pode enfrentar por não conseguir certidão negativa, porque vai ter uma pendência no nome dele da ausência da declaração. Juliano, e além de pagar essa multa, o contribuinte continua com o dever de declarar essas informações para a Receita? Exato. A multa é só por não ter apresentado no prazo. A obrigatoriedade de apresentar a declaração, ela continua até o contribuinte sanar a pendência. Para quem ainda está em dúvida, quem deve fazer a declaração do imposto de renda este ano? Para quem está em dúvida, a gente sempre orienta a olhar todos os oito critérios que tem para apresentar a declaração. O primeiro são os rendimentos tributáveis, acima de R$ 28.559,70. Mas também nós temos outros critérios, rendimentos isentos e tributados exclusivamente na fonte, acima de R$ 40 mil, quem apurou o ganho de capital, quem operou em Bolsa de Valores, quem teve atividade rural acima de R$ 142 mil e quem voltou a condição de residente fiscal no Brasil. Os aposentados também entram? Precisam declarar o imposto de renda? Preciso. O critério de obrigatoriedade, ele não passa por idade. O que pode acontecer é que acima de 65 anos, o aposentado tem uma outra faixa de isenção. Então pode ser que por conta dessa outra faixa de isenção, ele não esteja obrigado. Mas não existe nenhum critério de isenção, tanto de tributação como dispensa de apresentar a declaração, pelo fato do contribuinte estar aposentado. Juliano, a gente tem o caso dos microempreendedores individuais, que é uma declaração à parte. Agora, essa pessoa que é microempreendedora, ela tem que fazer as duas declarações, tanto do imposto de renda à pessoa física, quanto de pessoa jurídica, é isso? Isso, essa é uma pergunta muito interessante que causa muita confusão. A declaração que o microempreendedor faz da pessoa jurídica dele é uma declaração que é responsável pela empresa dele, são as informações da empresa, mas isso não dispensa ele de apresentar a declaração se ele ocorrer em uma dessas obrigatoriedades, como essas que a gente acabou de lembrar, de rendimentos tributáveis acima de 28 mil. Então, ele precisa verificar se ele está obrigado a apresentar a declaração da pessoa física também.